De que não existe a possibilidade de ultrapassagem O ponto principal de ultrapassagem era na freada da variante alta, eles mudaram Antes faziam terceira marcha, agora... Opa! Tem carro de cabeça pra baixo aí É o Albers, o MF1 Olha só Não é que tá de cabeça pra baixo, capotou e... Olha, eu vou dizer uma coisa Fico com a impressão de que quem pegou Quem pegou, tem sempre de cara na pista Quem pegou ele pelo meio ali A impressão que eu fiquei foi do Id Que pegou ele pelo meio Já falávamos isso na outra corrida, já há uma discussão Já se conversou com o Charles White O Id não tem demonstrado ter condições técnicas pra andar na Fórmula 1 Ele é um perigo ambulante Na Fórmula 1